Salve rapaziada, meu nome é Angelo Soldati aqui do canal Estação Arte E hoje eu vou fazer a reação, a opinião aqui de um artista que eu gosto muito, mano Emicida Tá lançando som novo aqui, se chama Pantera Negra E mano, Emicida é responsável aí por eu ter voltado a escutar rap Como eu já falei aqui no canal, eu escutava bastante Sabotage, Racionais, Dexter, MV Bill Aí dei uma parada grande, uma pausa grande e voltei a escutar com Projota, Emicida E daí fui escutando todos os outros a partir deles, assim Então, e hoje eu escuto de tudo, assim, a maioria dos raps eu conheço e curto Então ele é um dos grandes responsáveis aí, provavelmente pelo conteúdo do canal também Enfim, mano, espero que vocês curtam a reação aí, eu tô bem ansioso pra ouvir essa música Eu geralmente gosto muito dos trampos dele Se inscreve no canal se você não é inscrito pra me ajudar aí No final avalia o vídeo pra ver como é que ficou aí, se vocês gostaram, se vocês não gostaram Tem música nova minha aí, mano, aí em cima A indicação eu vou deixar pra vocês e o link embaixo se vocês quiserem ver, beleza? Então vamos pro vídeo, 1, 2, 3 e play Minha pele luanda, antissala ruanda, tipo Tchala Wakanda, veneno Black Mamba Bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas Essa noite vocês vão ver mais sangue do que o hotel Ruanda A era vem selvagem, pantera sem amarra, mostra a garra negra Eu trouxe a noite como camuflagem Sou vingador, vingador dos esmagado pela engremege Seis veio golpe, eu vim sabotagem Místico, mil orixás num panteão, bravo Mato o colono, pôr no fim, igual leão, não te salvo Tuxando o grave mesmo, entrava e nunca eu agravo Monstro, crânio, vibranio, eu te corto em 12 avos Raiotipo Usain Bolt, 10 mil volts Ancestrais aplaudem, gravem, tá nem rir sem couto Memória longa, pavio curto nesse aponte, pá Digam que o Zika voltou tipo Maca Com a garra, razão e frieza, mano Se a barra é pesada, certeza é voltar Tipo Pantera Negra Tipo Pantera Negra Com a garra, razão e frieza, mano Se a barra é pesada, certeza é voltar Tipo Pantera Negra Tipo Pantera Negra Agora em milagre, ela adora milagre Brota na base, bem, make, menage Ora a mirage, jato mirage Bons altos, senhores foco e bonde Igual a lanterna verde, eu tô bem super choque Um novo mar vermelho, uma nova travessia Pro povo ter reis no espelho, minha caneta cria Rua, botem, supremem, mas tecnologia Simbólico, tipo guia, na madrugada fria Vim esmagar boy, que debocha da cultura black Um casparão vem abrindo a mate, assinar o cheque Sou antes senhorzinho, independente nas treques Rato, respeita meu tempo, não seja moleque Vem de Stanley, o Spike Lee, me bruce Lee Tô levando o Brasil estilo Maurício com o Bruce Tipo Solange, um lugar na mesa Negra ou morena, na dúvida chame a de princesa Autoconhecimento, autoajuda Fluxo do tempo, tipo sample, tipo Buda Amor pra encher mil livros, tipo rabo ou neruda Quem cascoca, tempestade, não se liga em guarda-chuva Entendeu? Com a garra, razão e frieza, mano, se a barra é pesada, certeza é volta Tipo Pantera Negra Tipo Pantera Negra Com a garra, razão e frieza, mano, se a barra é pesada, certeza é volta Tipo Pantera Negra Eu voltei Tipo Pantera Negra Com a garra, razão e frieza, mano, se a barra é pesada, certeza é volta Tipo Pantera Negra Eu voltei Pode escrever É isso mesmo, titio Pode crer Ah, finalmente, mano, finalmente estão de volta Bom, escutei mais algumas vezes aqui, pessoal E separei algumas coisas pra gente conversar, mano Primeiramente, gostaria de dizer que gostei da música Essa semana mesmo eu tava escutando o CD, o último CD do Emicida que ele tinha lançado E já fazem três anos que ele não lança álbum, né Ele lançou algumas músicas, tipo Oasis, A Voa, enfim Fez algumas participações, mas álbum mesmo faz tempo que ele não lança Nessa música ele falou que tá de volta Talvez isso queira dizer algum álbum esse ano Eu espero, mano Ficaria muito feliz se isso acontecesse Gosto muito do trabalho dele Partindo mais pra parte da música aqui Eu separei três coisas pra gente conversar aí Primeira coisa que eu separei foi que ele falou esse verso aqui, ó Sou vingador vingando a dor dos esmagados pela engrenagem Cês veio o golpe, eu vim sabotagem Ele tá vingando a dor dos esmagados através da engrenagem Ou seja, das pessoas que são desfavorecidas pelo sistema, tá ligado Nesse mundo onde poucas pessoas ganham muito e muitas pessoas ganham pouco Veio, tipo, vingar a dor dessas pessoas, tá ligado Através do crescimento dele mesmo, enfim E de poder ajudar outros artistas Coisas que eu já vi o Emicida fazer Ele fala também ali que Cês veio o golpe, eu vim sabotagem Então falando um pouco da situação política do país E ao mesmo tempo falando de sabotagem Que é um marco aí no rap nacional, sem dúvida Outra coisa que ele traz aqui que eu também gostei bastante Que é o refrão, né, mano O refrão fácil, o refrão que pega Tu escuta duas, três vezes, já tá cantando Eu no final da react já tava cantando, mano E eu não tinha escutado antes Vocês sabem, é a primeira vez que eu escuto, enfim Muito fácil, assim, sabe? Aquele refrão que tu não precisa escutar muitas vezes Então ele traz ali Engarra, razão, frieza Se a barra é pesada, a certeza é voltar tipo Pantera Negra Não dá pra desistir Tem que voltar tipo Pantera Negra, sabe? Achei bem da hora Uma mensagem boa Refrão que é meio fácil E isso é bom quando o refrão é fácil Porque a música não fica cansativa Mas Emicida sabe fazer isso muito bem, né, mano? Outra coisa que eu separei aqui Que eu gostei bastante Foi que ele trouxe assim, ó Pro povo ter reis no espelho, minha caneta cria Mano, eu gostei demais Porque assim, ó O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando ele canta, mano Ele tá passando autoestima pras pessoas, tá ligado? E conforme essas pessoas escutam E se olham na frente do espelho Elas são emotivadas por aquela autoestima Por aquela confiança que a Emicida passa Que tudo vai dar certo Porque deu certo pra ele Cantado nas rimas, enfim, nas músicas As pessoas se enxergam como os reis e rainhas, tá ligado? Que ele, naquele espelho, se olhando Se confrontando ali sobre a sua imagem Escutando a música dele Então por isso que a caneta dele cria, tá ligado? Porque dá autoestima pras pessoas A ponto delas reconhecerem os reis e rainhas que são, tá ligado? Me emocionou muito essa parte Porque o Emicida é um artista que me inspira muito, tá ligado? A ser melhor do que eu sou hoje Enfim, de mostrar que as coisas são possíveis Até no cenário underground e tal Os números são pequenos Mas tu consegue fazer coisas grandes Foi como ele fez com Pra quem já mordeu o cachorro por comida Até que eu cheguei longe É muito inspirador tu ver a história A trajetória do Emicida E ele cantando desde lá do início Que as coisas podem acontecer Que as coisas podem virar E, por exemplo, agora ele tá desfilando na Fashion Week Com a grife dele Tipo, levando a banca dele lá, tá ligado? Pô, é a rua que começou lá atrás Em lugares grandes hoje, tá ligado? Ganhando visões e outdoors do mundo Acho isso muito da hora E eu gostei demais dessa parte aí que ele trouxe E foi mais ou menos isso, pessoal Aí minha reação e opinião Espero que vocês tenham gostado Eu gostei demais dessa música Tô esperando por ser de novo já Sou iludido, né? Tomara que ele lance aí esse ano Até o próximo vídeo Muito obrigado por ser inscrito no canal Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo Até a próxima aí, valeu!